O Elemento X Tá começando o vídeo novo agora Victorando é o meu canal Se inscreve se caga, apela não As meninas super poderosas E aí Sotaro Mano, resolvi fazer esse vídeo porque esse dia eu só tava com a minha mãe, né? Conversando com a minha mãe, dialogando com a minha mãe Porque todo filho faz isso, né? Se você não faz, mano, você tem problema Tem alguma coisa errada, cara Você precisa dialogar com a sua mãe E aí eu tava conversando com a minha mãe, mano E ela tava fazendo aquele drama típico de mãe Que você já conhece, né? Mano, e foi assim Já tinha mais ou menos uma hora que eu tava procurando a minha carteira, tá ligado? Aí eu falei Mãe, não tô achando minha carteira Por acaso a senhora não viu minha carteira em algum lugar aí? Aí ela foi e falou isso Ah, Victor, eu quero novidade Você só vive perdendo as coisas Só não perde a cabeça porque tá grudada no mamilo, né? Já olhou no meio das roupas? Já, mãe Já olhei aquelas roupas tudinho Já olhei tudo lá Não tá lá, não Tem certeza, Victor? Então volta lá e vê se tá na calça branca Aí eu fiz o que minha mãe mandou, né, mano? Peguei e fui lá olhar se tava lá na calça branca Quando eu cheguei, misteriosamente, tava lá, né? Não sei o que acontece com as mães Que elas sabem onde tá tudo E aí, se você convive com a sua mãe, mano Você tem a noção Você já tem a dimensão Você já tem a ideia já na sua mente fixada Que mãe gosta de jogar as coisas na cara, né? E aí ela soltou uma das típicas frases de mãe E o que aconteceu em seguida foi essa cena aí, mano Vitor, meu filho Qual o seu problema que você não acha nada, hein? Você não acha nada sem mim O que seria de vocês sem mim, hein? Tava todo mundo lascado Ia morrer todo mundo de fome Ia morrer todo mundo sem comida Ia morrer todo mundo com a louça suja Ia morrer todo mundo Eu quero saber O que seria de vocês sem mim, hein? Ah, mãe Como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim O lado bom eu quero chegar em casa a hora que quiser Eu ia precisar da satisfação pra ninguém Sem contar que eu ia ficar com essa casa todinha aqui só pra mim Eu ia precisar de viver com ninguém Ah, não tô ouvindo isso, não Eu não tô ouvindo isso, Deus Eu não tô ouvindo isso Você não mordeu quando passou, Vitor Você não é maluco? Se fosse o meu tempo Se o filho falasse uma coisa dessa pro pai Não tinha nem o meu tempo Era um tapa no meio da cara Não tinha nem conversa Eu disse que eu devia fazer com vocês Eu acho que eu devia dar um tapa em vocês Igual minha mãe fazia comigo Aí vocês aprendiam a me respeitar O filho falando que eu quero que a mãe morra pra ficar com a casa Mas eu sei que isso é verdade, Vitor Eu sei que isso é verdade, tá? Ah, mãe Pelo amor de Deus, né? Você acha mesmo que ia trocar a senhora só pela casa? Por um bem material? A senhora sempre cuidou de mim, sempre me deu do melhor A senhora é que eu tenho de mais precioso É o bem que eu mais amo Você acha mesmo que eu ia trocar a senhora? Ia querer que a senhora morresse só pra poder ficar com a casa? Pelo amor de Deus, né? Só brincadeira Brincando? Brincando? Ah! Agora tá brincando, né? Brincando nada Brincando nada Brincando o cachorro empreendeu a mãe E bem que você sabe que eu já te disse Eu já te disse isso mil vezes A boca só fala aquilo que o coração tá cheio, tá? Foi aí que eu parei pra reparar que esse ditado não faz sentido nenhum, mano A boca fala aquilo que o coração tá cheio Como assim, mano? Tu já parou pra pensar se você usasse esse ditado em todas as áreas da sua vida? Se esse ditado fizesse sentido em todas as áreas da sua vida? Como que ia ser o mundo, mano? A boca fala aquilo que o coração tá cheio O coração tá cheio de quê, mano? Tá cheio de sangue, né? Aí fica lá com a boca, ó Bombeando sangue Com a boca, ó Cuspindo sangue pra todo lado Parecendo um chafariz Aí bombeia mais sangue Bombeando sangue Talvez Talvez, né? Talvez Fizesse sentido pra mulher quando tá de chico, né? Tá naqueles dias Mas aí ia ter que trocar o ditado, né, mano? Não ia ser mais a boca fala aquilo que o coração tá cheio Ia ter que trocar a boca por outro órgão Mas eu fiquei pensando, mano Imagina se esse ditado realmente funcionasse nessa situação aí E aí, doutor? O que que meu filho teve? Ele tá bem? Olha, seu Leonardo Eu vou ser bem sincero com o senhor Seu filho chegou aqui no estado bem grave Ele teve um mau súbito Seguido de um ataque cardíaco Nós sabemos que isso é muito preocupante Só que conseguimos estabilizar o caso dele E agora ele passa bem Ele passa bem? Sim, passa bem Ah, meu Deus Muito obrigado, pai Muito obrigado, senhor Obrigado, senhor Mas agora só temos um problema, doutor Problema? Qual o problema? Meu Deus O senhor falou ataque cardíaco Sim, fala aí Mas... O que que tem? O que que tem é que a boca só fala aquilo que o coração tá cheio A boca só fala aquilo que o coração tá cheio A boca só fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio! A boca só fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor Aí tudo bem, mano Ela continuou lá resmungando, sabe? Lá no canto dela Só que eu não sei se você sabe, mano Mas toda mãe Toda mãe Tem um amigo na cabeça dela Um amigo imaginário Que se chama Rum Isso, Rum Rum Não é a bebida não É Rum R-U-M E ela conversa com ele, mano Na mente dela Ela conversa com ele E ela resmungando lá, mano E eu fui querer saber o que que era, né? Eu cheguei perto dela pra conversar Aí eu fui e perguntei pra ela Mãe, não precisa ficar assim, mãe Não precisa ficar aí resmungando Já achei a carteira, ó Já achei a carteira, viu? Não precisa ficar resmungando Por que a senhora tá assim, hein? O que que aconteceu? Vitor, eu não sei Vocês me deixam doida Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que O que vai ser de vocês, hein? Eu acho que vocês vão Hum Hum Vou nem falar Vou nem... Vou nem falar Mãe, ó Me desculpe sinceramente Mas o que que é Rum? Eu não sei o que é Rum, tá? Não tô faltando com respeito Mas a senhora pode me explicar o que que é Rum? Que eu ainda não sei Pode me falar o que que é Rum? Me... Ó, ainda fica me questionando Ainda fica me questionando ainda Vitor Pra eu te... Vou calar minha boca Não vou falar é nada Um dia eu ainda vou embora daqui E vocês vão ainda Sou... Não vou falar nada Não vou falar nada Mãe, me desculpa Me desculpa Mas é porque eu não sei o que é Rum Hum, eu quero saber Eu não tô entendendo o que a senhora tá querendo falar pra mim Como eu vou obedecer Se eu não entendo o que a senhora tá falando? Eu só quero saber o que que é Rum Eu não sei o que é Rum Vitor 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 Vitor, não interessa Para bom entendedor Meia palavra basta Mano Qual o sentido nesse ditado? Mano Não faz sentido nenhum Qual o sentido tem nesse ditado? Para bom entendedor Meia palavra basta Só meia palavra que basta Não precisa mais não Só meia palavra Imagine se você também usasse esse ditado na vida real Foi o que o idiota aqui fez Eu vi a minha mãe falando isso com tanta convicção Nesse dia Ela falou isso de manhã E nesse mesmo dia eu tinha uma entrevista de emprego Então eu pensei Já que minha mãe falou isso com tanta convicção Eu vou utilizar isso na vida real Eu fui e utilizei isso na minha entrevista de emprego que eu tinha E o que aconteceu foi isso aí Boa tarde Seu vídeo seja muito bem vindo É eu só gostaria de fazer uma pergunta antes para você É o que você fez para ser selecionado Para estar fazendo essa entrevista de emprego Ah foi fácil Eu só vi a placa de que a empresa estava contratando Aí eu vim aqui Dei meu cu E eles me ligaram depois Deu cu? Como assim? Não entendi Sim eu vim aqui Dei meu cu Aí eles me ligaram depois Deu cu? Você está de gracinha né? Não não estou de gracinha Eu vim aqui Dei meu cu E eles me ligaram Como assim mano? Deu cu? Você está de sacanagem né? Você está tirando com a minha cara? Eu sou entrevistador sério Você está de sacanagem com a minha cara? Não não estou mano Eu vim aqui Deixei meu currículo E eles me ligaram depois Para estar fazendo a entrevista aqui Ah deu currículo né? Então por que você não chega aqui E fala a palavra toda? Você está ficando maluco? Ah agora entendi Você é burro né mano? Porque para bom entendedor Meia palavra basta Mas estou vendo que você não é bom entendedor Então você é meio burro né cara? Não beleza Essa já era mano A 55ª entrevista de emprego Que eu fazia E os caras não me passavam Entendeu? Aí mano Eu fui todo com expectativa E eu cheguei todo triste em casa Mano eu cheguei muito triste mano Muito triste mesmo Estava todo murcho sabe? Todo cabisbaixo assim ó Todo tristão Entrei na porta todo triste Todo murcho Eu estava tão murcho mano Que eu estava parecendo A Hebe Camargo de biquíni Estava parecendo A Ana Maria Braga de fio dental mano Aí minha mãe viu a minha tristeza E perguntou por que eu estava triste Aí eu falei Não mãe É porque eu reprovei Mais uma entrevista de emprego né? A senhora sabe Eu reprovei De novo Aí ela foi e disse A frase para me consolar Fica tranquilo meu filho Com o tempo Tudo se cura A minha mãe leva esse ditado Tudo ao pé da letra Ela levou esse ditado Ao pé da letra mano Ao pé da letra Ao pé da letra né? Aí tu vai olhar o alfabeto lá ó Chega e fala Ó filho Essa aqui é a letra A Essa letra B E essa é a letra C Ó a letra C calça 39 hein A D calça 40 Enfim mano A minha mãe levava esse ditado Com o tempo tudo se cura Ao pé da letra Ah mas você está exagerando Não tem como levar esse ditado Ao pé da letra Tem sim mano Teve uma vez que eu levei um tiro É sério Não é mentira Eu levei um tiro mano E minha mãe reagiu desse jeito aí ó Por causa do ditado Mãe eu acho que eu levei um tiro Eita ó Agora a coisa tá feia E aí quem que te faz mulher? Ô menino velho fresco Eu nunca vi na minha vida Eu já falei pra ele Que com o tempo Tudo se cura Não precisa ficar fazendo isso Com o tempo tudo se cura Não Isso aí é só frescuragem Pode deixar uns 15 minutinhos aí Que já já passa essa frescuragem Mas voltando mano Depois que ela parou de fazer o drama lá do início E também porque eu já tava triste né No caso que eu não tinha passado na entrevista de emprego Eu resolvi sair com meus amigos mano Pensei não vou sair um pouco Distrair a cabeça né Tô prestagiando É um prestágio Tô precisando relaxar Aí fui sair com meus amigos Só que quando eu cheguei em casa O que aconteceu? Qual a novidade hein? Conta aí a novidade Qual é? A minha mãe já veio brigar comigo de novo mano Ela já veio brigar comigo de novo De novo Nossa mano Foi muito louco Pode marcar pra semana que vem Que é nóis de novo velho Não tô falando sério mano Ah mas agora você me paga garoto Quantas vezes eu já falei Que você ia sair nessas festas Não sair beijando Qualquer um que você bebeu Na frente na boca Desculpa Desculpa Esqueci Que que foi? Que que foi? Ó agora Como é que você deixou a minha boca Vitória é a situação Que você deixou a boca da sua mãe Vitória só Ah mas Que que tem a ver isso aí mano Que que tem a ver Que quem meu filho beija É minha boca doça Agora minha boca tá doce Desse jeito E você vai apanhar Mano aí eu não aguentei Sabe Eu tava com fome E minha mãe falando Essas coisas brigando comigo Aí eu fui jantar mano Aí a janta era arroz Feijão Uma salada lá E frango Tá ligado? Eu fui e peguei um frango Lá pra eu comer Peguei um peito de frango Sabe? Tem que falar que é peito de frango Porque senão a feminista Pensa que é peito de galinha Aí vai falar que eu sou machista Que eu sou opressor Tava comendo só peito de frango Tá? Era de frango E eu sou muito desastrado Mano Parece que a minha boca Foi furada por uma metralhadora Tá ligado? Parece que os caras vieram Quando eu nasci E o médico em vez de dar o tapa Na minha bunda Pra eu acordar Pegou um pincel E furou minha boca Minha boca Furou minha boca né? Aí eu falo isso mano Tudo que eu compro Deus caiu Eu babo Pegando mano O peito de frango lá Aí sem querer Eu deixei a coxinha cair no chão Eu não sou fresco mano Mas eu já tava meio irritado Eu falei Mano Não vou comer essa coxinha não Caiu no chão mãe Não vou comer essa coxinha não Eu vou dormir Não vou comer essa coxa mais não Aí minha mãe foi e falou Ah mas eu não tô nem aí Pode comer Pode comer Porque o que no mato engorda Viu? O que no mato engorda Pode comer Aí eu fui e pensei Mano Nada a ver esse ditado Tem nada a ver mãe Não tem nada a ver Só que no outro dia mano Eu encontrei um amigo meu na rua E eu meio que eu queimei a língua né Eita tá quente esse dedo ó Ai Queimei a língua né Eu acabei descobrindo Que esse ditado Que minha mãe falava Falou que no mato engorda Ele é É um pouco verdadeiro Mano Tu tá ligado que o Paulo Que era da nossa sala Tava envolvido com droga né Mas sério mano Sabia não Então mano Esse cara aqui ó Tentou matar ele Antes de ontem Olha só Vou te mostrar a foto dele aqui Olha aí O louco O bicho é seco hein mano Não mas me conta aí Como é que foi essa história mano E aí mano Ele tentou dar os tiros nele Deu oito tiros na reta dele Um pegou na perna E outro no quadril Só que o Paulo conseguiu fugir Entendeu Aí ele deu um rolo lá E eu sei agora Porque ele desistiu de matar o Paulo Tá mas e O que que deu no final mano Ah mano E aí ficou nisso né Ele desistiu de matar o Paulo Então o que no mato engorda Olha como é que ele tá aí agora Acabou Tchau Acabou Vai Acabou Tchau Acabou Vai Acabou Tchau Acabou Vai Tchau Vai Tchau Vai Acabou É tetra Acabou mais um vídeo mano Espero que você tenha gostado Só que não sai do vídeo ainda Não sai do vídeo que eu tenho avisos importantes Vamos fazer um combinado entre a gente aqui mano Quando eu falar que vai ter aviso importante É porque é importante mesmo Entendeu Palavra de homem Eu prometo que eu não vou chegar aqui e falar Ah vai ter aviso importante Eu vou falar as nele aqui É porque é aviso realmente importante É o seguinte mano Criaram um grupo do Whatsapp aqui dos fãs do canal Quem tá lá? Só minha mãe e meu pai mano Mentira Meu pai saiu do grupo Mas eu tô falando sério Criaram o grupo aqui do Whatsapp do canal mano E pediram pra eu divulgar Pra eu dar uma espalhada né Então é o seguinte mano O grupo É o primeiro link aqui da descrição Se você quiser colar lá De vez em quando eu vou aparecer lá mano Vou mandar o link dos vídeos Eu não vou estar aparecendo sempre Entendeu? De vez em quando eu vou aparecer lá Mas vai servir pra vocês interagirem entre si mano Entre os inscritos E eu vou estar lá de vez em quando Então de vez em quando você vai ter um contato comigo lá né Grande bosta E quero pedir desculpa pelo atraso desse vídeo mano Me desculpa por esse vídeo estar saindo hoje Era pra ter saído sexta-feira É eu atrasei mano Porque vocês não sabem Mas eu tô fazendo um teste de futebol Tá ligado? De uma peneira E essa peneira vai até outubro mano Então eu fiz a primeira etapa essa semana agora Que era pra ter saído o vídeo E eu passei Talvez de vez em quando Vai atrasar os vídeos Mas não é nada que vai prejudicar demais o canal Eu vou sempre priorizar o canal Entendeu? Se tiver vídeo na sexta Eu vou lançar na segunda Então vou lançar o mais rápido possível Entendeu? Então pode ficar despreocupado Que eu vou fazer o máximo Pra não prejudicar o canal Só que de vez em quando Talvez possa acontecer alguns atrasos Você vem me perguntar Ah Vitor mas você joga futebol Mas tem que saber se você joga bem? Você joga bem Vitor? Cara eu não sei se eu jogo bem Mas tem umas coisas aqui velho Mas tipo assim Eu não sei se eu jogo bem Entendeu? Eu não faço ideia se eu jogo bem ou não Não tô dizendo que sim Entendeu? Mas eu já ganhei algumas coisas aqui Tem mais por aí eu acho né Não sei se tem mais perdida por aí Mas eu não sei se eu jogo bem não Cara eu acho que eu não jogo bem Olha só o que apareceu aqui também do nada Troféu de artilheiro aqui Mas eu não sei se eu jogo bem Entendeu? Eu não sei Mas então foram esses os avisos mano Se vocês quiserem Depois eu conto a história De cada troféu De cada medalha que eu ganhei Ah o Vitor é mó snobzão É mó mentira Não mano Levo na zoeira É só zoeira Entendeu? Levo na zoeira Eu não sou snob Eu não acho que eu sou melhor que ninguém Por causa disso Entendeu? Mas se vocês quiserem Eu faço um vídeo contando a história De cada uma dessas medalhas mano Que eu já ganhei Cada uma desses troféus Dessas medalhas que eu já ganhei Entendeu? Mas então é isso O aviso ficaram por aqui Espero que você tenha gostado Peço desculpas novamente Pelo atraso do vídeo E é isso mano Até semana que vem Vídeo toda semana Se você é inscrito novo Não esqueça de deixar o seu like Me seguir nas redes sociais Que estão aqui embaixo E é nóis Tamo junto Valeu E é nóis É nóis